Então nós vamos criar, para a gente criar uma variável nova, basta a gente fazer isso aqui, por exemplo, zona ou nome. Então se eu entrar com alguma coisa aqui, ele já vai inserir essa coluna no meu data frame, ela não existe essa coluna zona, né? Se a gente ver aqui, names, env, não existe, a última coluna é dbo. Agora a gente vai criar uma zona depois dela, uma zona. Vai criar uma, vai fazer uma confusão, né? A gente vai criar uma variável zona. E aí eu vou fazer o seguinte, eu vou usar essa função rep, que cria uma repetição. O valor que eu vou repetir é a truta, o caractere truta, texto, né? E aí a outra função, o outro argumento é o quantas vezes eu vou fazer isso, né? Eu vou fazer o número de linhas, que eu quero preencher o data frame inteiro. 30, né? Número de linhas, nRow, a gente viu lá, né? N-Row de env, 30. Para eu não digitar 30 aqui, se eu pego um objeto que eu não sei o número de linhas, né? Aqui a gente sabe, são poucas linhas, é fácil. A gente pode usar direto aqui, o nRow, ele me dá o número de linhas. E aí, como é que ficou? Se eu selecionar aqui e mandar executar, ficou tudo truta, de 1 a 30, truta, truta, truta. Aí agora eu vou criar o segundo nível. Sim, gente, só um parêntese aqui. Isso é uma forma de fazer, tá? Não existe só essa forma de fazer, isso não é. Estou mostrando uma forma de fazer para vocês. Então agora eu quero criar o grayling. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou usar o colchetes, e eu vou criar... Vou dizer que eu quero que o zona seja grayling. para as amostras, para as linhas, em que o das for maior que 100, né? O que a gente viu lá na figura aqui, ó. Eu quero que aqui seja truta, aqui seja grayling, aqui seja barba e aqui seja brema. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou dizer que tudo aqui é grayling agora, de 100 para frente. Então eu faço isso aqui. E aí, opa. Grayling. Se eu executar aqui, eu vou ver, ó. Truta, truta, truta. A partir da 11, deve ser maior que 100, ficou tudo grayling. E aí eu faço isso para as outras... Para as outras... Outros níveis que eu quero criar. Então, vou fazendo agora. Acima de 200, vai ser o barba. E acima de 300, olhando o gráfico aqui embaixo, de 300 para cima, vai ser a brema. Perfeito? Vamos ver aqui, ó. Ficou, ó. Truta, grayling, barbo e brema. Criamos a variável categórica com 4 níveis. Agora, vamos criar a nossa outra variável categórica, que é a região. Então, a região tem dois níveis. Salmonídeo e ciprinídeo. Vou fazer da mesma forma, só que vai ser mais simples, porque agora eu só tenho dois níveis. Região, não existe ainda. App. Preciso botar o x se eu não quiser. Salmonídeo. Vou botar sem acento, tá, pessoal? Não recomendo muito usar acento em nome de variável. Anyrow. Envy. E aí eu vou fazer env. Região. Onde env das. Iorque 200, né? Porque eu tenho de 0 a 200, eu tenho a truta e o grayling, que é salmonídeo. E de 200 para frente, eu tenho o barbo e a brema, que é o ciprinídeo. Então, maior que 200. Vai ser ciprinídeo. Também sem acento. Vamos conferir aqui a nossa variável, se deu certo. Aqui, ó. Salmonídeo, salmonídeo, salmonídeo. Até o 17. E ciprinídeo, do 18 até o 30. Criamos as duas variáveis. Tchau, 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 tchau. Vamos lá.